O CAC, Centro de Atendimento Comunitário, realizou neste fim de semana a 18ª Feira Interdisciplinar. O evento apresenta as inúmeras atividades realizadas pelos alunos das oficinas da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Para começar, tem o judô e o catar do karatê. As pequenas chegam com o balé. E a sintonia na coreografia adolescente. A feira interdisciplinar revela muitos talentos e muitos artistas. Que da hora os quadros, nem tinha visto. Dá até para aprender manutenção de computador com o professor Douglas. E futsal com o professor Daniel Fogaça. Os pais participam como se estivessem em quadra. Sem pé, não, Giovanni. Aperta, Giovanni. Boa, Davi! Meu goleiro! A ansiedade de querer vencer, de querer estar junto. É muito legal. E isso, para nós pais, ficamos muito felizes com isso. Um projeto muito bom, né? Que acaba que as crianças têm o que fazer. Têm uma profissão também daqui a pouco. Então, está de parabéns. Muito legal. As oficinas educacionais são para formar homens novos para o mundo novo. Formar homens novos para o mundo novo. Um cidadão consciente. Com certeza, muda a sociedade. Muito mais que troféus que perecem, essa turma aí já entendeu que a maior conquista está num degrau bem mais alto que qualquer pódio. E aprendem a lutar por isso. A lutar para ganhar o céu.